Roberto Roberto Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Porque te amo, eu te amo Eu adoro você Porque te amo, eu te amo Não consigo te esquecer Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus conflitos, me causa refios A lisa, lisa, velos, tira o meu medo Volta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer No amor, tudo a vida ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo, a luz do sol ou a noite e lua DJ Rocha Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar No meu diário encontrei um caso de amor Um caso especial que me aconteceu Sei que esse lindo romance tem uma missão Vive em meu coração e é todinho meu Eu te amo, como eu te amo Deus te agradeço Por ela me escuta DJ Rocha Eu amo, como eu te amo Deus te agradeço Por ela me ama Meu bem Sem você aqui é tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui é só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Vida, vida, vida Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Então vem Como um passarinho Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Dos carinhos meus Doce mel Ainda me lembro Da nossa lua de mel Doce mel E o papel Que você me fez Eu não me esqueço Eu não me esqueço Não ouvi lua de mel Você me deixou Sozinho naquele motel E se foi para onde Eu não sei Hoje você quer voltar Mas o papel enverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu DJ Rocha Hoje você quer voltar Mas o papel enverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que surpresa agradável Eu aqui de frente com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim, foi assim Que renasceu nosso amor Uma festa de amigos Numa festa de amigos Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte E voltou a ser forte O nosso caso de amor Amor Você é meu amor, você é minha paz Quero que você, meu bem, não me esqueça O meu coração foi feito só pra você Por favor, me entenda e não desapareça Sem o seu amor eu não consigo viver Meu bem, não se vá, porque eu te amo Meu bem, não se vá, porque eu te amo Meu bem, não se vá, porque eu te amo Foi a hora de me despedir, de dizer adeus Beijar pela última vez os lábios seus Por favor, não chore se não quer me ver Chora também Hoje é muito triste um adeus Para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais Sei ter você e amanhã, tão distante O que é que vou fazer Tchau, amor, até o dia Quando você passa por mim Quando você passa por mim Você não quer me olhar Eu entendo que você é a mais linda do lugar Oh, menina Não faça isso comigo, não Não faça isso comigo, não Oh, menina Não faça o meu coração Vem, me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem, me faça sentir do seu beijo No olhar do sabor Diga Que eu sou o teu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer E eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor 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 Como a gente fazia, perdeu o brilho, a cor daquela fantasia Nossos beijos não se rodam mais Seus abraços não me aquecem mais O seu olhar é minha insegurança Agora sou eu quem toco, você dança Foi você quem quis assim Me enganou, vendiu pra mim Pensava um mundo diferente pra nós dois Agora você fica pra depois E o DJ Rocha é o máximo Eu te amei, te amei, te amei Como louco, eu te amei Eu te amei, te amei, te amei Como louco, eu te amei Eu te amei, te amei, te amei Eu te amei, te amei, te amei, te amei Eu te amei, te amei, te amei, te amei